O maestro João Carlos Martins emocionou o público presente em apresentação especial nesta sexta-feira 22 de outubro no Teatro Amazonas. Antes da apresentação, o maestro palestrou contando histórias sobre sua carreira, juventude e de superação. Nos últimos anos, o maestro se dedica a uma orquestra de 1.500 jovens carentes em São Paulo. João falou sobre a importância da música para os jovens. A Amazônia tem dado um exemplo com a educação de jovens através da música. Quem sabe nós lá no Sul estamos imitando vocês, até pode ser. Mas eu acredito que através da música você tem o melhor segmento da inclusão social em nosso país. João Carlos Martins vai se apresentar novamente e pela primeira vez vai reger a Orquestra Experimental Amazonas Filarmônica em um recital na Amazônia. O concerto vai ser gratuito no sábado 23 de outubro às 20 horas no Teatro Amazonas, centro de Manaus.